DJ Marco Original, cria do Laura Caray Pode vir cavalgando, jogando a xerequinha Tu tá no baile do pega, atrás do terrorista Sarra, 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 sarra no peito de trinta Sarra, 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 sarra no peito de trinta Pode vir cavalgando, jogando a xerequinha Pode vir cavalgando, jogando a xerequinha Tu tá no baile do pega, atrás do terrorista Sarra, 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 sarra no peito de trinta DJ Marco Original, cria do Laura Caray Cria do Laura Caray Tchau 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 Tchau